Portugal! 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 Saúde a todos do mais conhecido que está aqui na mesa número 1 ao mais anónimo que está nesta sala. Saúde a todos na pessoa de cada um que está aqui presente. E saúde sobretudo nas pessoas que estão lá distantes desta sala, mas que estão tão próximas quanto o Pedro Passos Coelho e o Paulo Portas na vontade de colocar sempre Portugal à frente. E agora, como estamos no Norte, vamos diretos ao assunto. Esta campanha tem sido esclarecedora. Tem sido um bom exemplo do que se pode esperar de todos os partidos, mas sobretudo de quem aspira a ser Primeiro-Ministro. De um lado, a serenidade e a resiliência de Passos Coelho. Do outro, a agitação e o radicalismo de António Costa. E nós percebemos porquê. António Costa julgava que ia ser entronizado como Primeiro-Ministro. Como dizemos cá no Norte, julgava que não tinha de mostrar serviço. Mas agora que o teste de estresse à sua capacidade está a dar negativo. Agora que foi revista em baixa a sua hipótese de liderar um governo. Agora que baixou o rating da sua antecipada vitória eleitoral. E sobretudo agora que ele percebeu que os portugueses pensam, mesmo pela sua própria cabeça, agora António Costa deixou cair a sua máscara. A máscara com que iludiu primeiro os socialistas. A máscara com que pretendia agora iludir os portugueses. A aparente simpatia dá lugar a um inaceitável radicalismo. A soberba dá lugar ao desespero. E o desespero, meus amigos, tomou conta das suas intervenções. António Costa colocou o tom da sua voz ao nível da Catarina Martins. E em vez de se assumir como um responsável secretário-geral de um grande partido como é o Partido Socialista, reduz a dimensão do protesto de ser mais um coordenador do Bloco de Esquerda. À volta dele... À beira dele, como dizemos cá no Norte, até Jerónimo de Souza parece um moderado. Mas, como disse Mota Soares, mais grave, António Costa diz que se formos nós a ganhar as eleições, o PS vota contra o orçamento. Um orçamento que não conhece, um orçamento que não foi apresentado, um orçamento que ainda vai ser descrido na Assembleia da República. António Costa demonstra que o seu próprio interesse estará sempre à frente dos interesses do país. E sabem... E Mota Soares, eu agradeço que tenhas trazido à memória de todos nós o que foi o sentido de Estado que ambos os partidos tiveram naquela época. E sabem porquê? Porque para nós o interesse nacional não é uma questão de moda nem uma questão de oportunidade. Para nós é a nossa maneira estrutural de estar na vida e de fazer política. E é isso, António Costa, é isso que dá confiança. Não é uma palavra escrita num cartaz. É isso que dá confiança. Além do mais, caros amigos e candidatos a deputados, António Costa, com esta posição, desprestigia o Parlamento e reduz à inutilidade o grupo parlamentar do Partido Socialista. Tenho a certeza que sou o bom porta-voz de todos os candidatos ao manifestarmos aos candidatos a deputados do Partido Socialista a nossa solidariedade. Afinal, como diz o povo aqui no Norte, não vão ter qualquer voto na matéria. E por isso, meus amigos e minhas amigas, o país não pode ficar refém dos amores e dos humores de António Costa. O país dispensa o radicalismo do secretário-geral do Partido Socialista. E por isso, é preciso uma maioria estável da coligação. É preciso uma maioria estável da coligação. E permitam-me, e permitam-me, em linguagem militar, permitam-me, em linguagem militar, é essa a nossa batalha no dia 4 de outubro. E, Pedro, temos soldados à altura. São todos os candidatos a deputados e os milhares e milhares de apoiantes que temos encontrado na rua. E temos, Pedro, boas munições, todos os indicadores económicos que têm sido apresentados. E temos, sobretudo, Pedro e Paulo Portas. Temos, sobretudo, uma boa causa. Portugal e os portugueses com esperança de novo no seu futuro. Portugal e os portugueses com esperança de novo no seu futuro. Por isso, vamos cumprir a nossa missão. Vamos cumprir a nossa missão por Portugal. Viva Portugal! Vamos cumprir a nossa missão! Vamos cumprir a nossa missão! Vamos cumprir a nossa missão!